Boa tarde, só para esclarecer um pouquinho para a gente, acho que dá a palavra da diretoria mesmo sobre a negociação do ISAC, os moldes, enfim, de uma maneira geral e também para entender como que foi essa transferência do empréstimo do Bragantino para o Corinthians e se isso envolve algum valor. É, primeiro, boa tarde. É bom a gente esclarecer, porque, na verdade, quando na transição exatamente da gestão do Barisa para o Gerson, teve essa situação aí do empréstimo do ISAC para o Bragantino e naquela ocasião era de conhecimento público que o Bragantino tinha iniciado uma parceria com o Corinthians e que, na verdade, o que chegou para a gente é que muito da ida do ISAC para o Bragantino tinha a ver com o interesse do Corinthians em observar o atleta e acompanhar a evolução dele mais de perto. Então, todo mundo sabe que há poucas semanas atrás houve uma ruptura nessa, aspas, parceria entre o Bragantino e o Corinthians e aí o pessoal do Corinthians entrou em contato com a diretoria do Botafogo pedindo, pura e simplesmente, transferir o empréstimo, o mesmo trato que existia com o Bragantino, só que dessa vez para o Corinthians, direto para o Corinthians. Conversamos bastante, o atleta não vinha sendo aproveitado no Bragantino nessa mudança e nessa volta de gestão para as mãos do clube e uma oportunidade para ele aparecer, para ele jogar, ele ainda tem idade de sub-20 e uma boa condição para o atleta, inclusive financeira, um valor pré-acertado de uma futura negociação, transação envolvendo o Corinthians e o Botafogo diretamente. E aí foi feito esse destrato com o Bragantino e o trato dentro dos mesmos moldes, praticamente, com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Boa tarde. Ao final do contrato, como você disse, o Corinthians tem a opção de compra de 70% desse valor, que chega próximo a 700 mil reais. Os outros 30% ainda é só do Botafogo ou ainda está fatiado esses 30%? O Botafogo tem só apenas uma parte. O Botafogo, na verdade, tem, se não me engano, o Botafogo tem, no mínimo, na pior das hipóteses, assim, de cabeça fica difícil lembrar de todos, mas seguramente mais de 75% pertence ao Botafogo. Na ocasião da profissionalização do Isaac, não era a minha gestão ainda, eu não lembro quanto foi dado ao atleta. Então, o atleta, se não me engano, tem uma porcentagem que deve ser em torno de 20% ou 25%. Numa situação dessa, o que a gente costuma fazer é o seguinte, por exemplo, vamos vender 70% para o Corinthians, uma hipótese, a gente não vende os 70% do Botafogo, vende 55% do Botafogo e o restante do atleta ou da parte terceira, entendeu? Mas o Botafogo sempre garante, foi assim com o Jimenez, a gente continuou com 10%, foi assim com o Wesley, foi assim com alguns outros atletas aí que a gente negociou nesses últimos tempos. Fernando, tem alguns atletas da base do Botafogo também que estão lá no Coimbra, como o Túlio Souza, que jogou a final contra o Corinthians. Como que está essa parceria do Botafogo com o Coimbra? O Botafogo não está disputando o Sub-20, também foi obrigado a acabar emprestando alguns jogadores? É, na verdade, não existe parceria nenhuma com o Coimbra, né? Por conta da inatividade do Sub-20 do Botafogo nesse segundo semestre, alguns atletas foram emprestados para o Coimbra, alguns para o Nacional de Uberaba, né? Então, não existe uma parceria entre Botafogo e Coimbra, pura e simplesmente uma transação de empréstimo exatamente para manter esses atletas em ritmo de jogo. Fernando, sem estar disputando o Sub-20 este ano, já citamos, esses garotos foram emprestados. Você pensa no futuro do Botafogo aí, voltar a trabalhar com o Sub-20, mesmo que o Botafogo tenha um calendário no Nacional? Com certeza, com certeza. A gente vem conversando muito nessas últimas semanas, todo o departamento de futebol da diretoria executiva do Botafogo, que é formada pelo Tiago Zumbri, o Pimenta, o Felipe Garcia, eu, junto com o presidente e com o Valine, nosso vice, a gente tem conversado muito sobre isso, né? E da importância de manter o Sub-20 em atividade. Ontem mesmo a gente teve uma reunião, fomos representados pelo vice-presidente social do clube, o Ari, o Botafogo está prospectando recursos, né? Buscando capitalizar para investir nessa base. A nossa ideia, o ano que vem, é disputar de Sub-11, 13, 15, 17, 20, né? Deixar toda a categoria de base aí em pleno funcionamento. Essa é a nossa ideia, né? Já estamos trabalhando arduamente aí na montagem da Cutaça São Paulo de Júnior, né? Contamos com esses atletas que estão em empréstimo e vão regressar agora para essa temporada de 2016. Eu, Fuso, a gente discute muito sobre venda de jovens jogadores, né? O Botafogo, nos últimos anos, tem se revelado aí um bom negociador com esses jogadores, né? Você falou aí do Jimenez, a gente tem o Alex no Cruzeiro, Kaique no Atlético Paranaense, entre outros, né? Você vê que o Botafogo, o trabalho que está sendo desenvolvido nas categorias de base, todo um CT que tem por trás disso, uma comissão formada que você acabou de citar, pode ser aí que o Botafogo fique um pouco mais solto em relação às outras problemas de recursos financeiros, tipo de TV, de Federação Paulista? Esse você vê que é o caminho do Botafogo, falando do... Com certeza, com certeza. Isso é algo importantíssimo para o futuro do Botafogo. Eu acho que essa reestruturação das categorias de base começou lá atrás, na gestão do Gustavo Acedi, com a conquista do certificado de clube formador, que a gente acabou de conseguir a renovação por mais dois anos, dentro da certificação mais elevada. Então, é claro que isso é tudo fruto de um trabalho e acho que os frutos só estão começando. Acho que nós enxergamos com muito otimismo essa volta do Botafogo ao cenário, ao mercado do futebol. Acho que fazia muito tempo que o Botafogo não fazia negócios de futebol e isso vem mudando nos últimos meses. Vinícius, Fernando, nos últimos anos o Botafogo perdeu jogadores importantes, como o Vinícius, que foi para o Corinthians, e agora perdeu o João Férez, que foi para a equipe do MeraSol, que está disputando a Copa Paulista. Como está a situação desses dois atletas? A questão do Vinícius já está no departamento jurídico do Botafogo. O Botafogo, como é um clube que tem o certificado de clube formador, o Botafogo é protegido nessa situação. Então, o Botafogo vai buscar os seus direitos. E, quanto ao João Férez, foi até uma das coisas difíceis de se entender no futebol. O menino estava aqui, estava treinando como profissional. É um atleta que tem muito potencial, que a gente enxerga um grande potencial. E, de repente, saí assim e ir para o Mirasol, que é um grande clube, o Juninho é um cara muito competente. Mas achei que ficamos sem entender. Na verdade, são algumas coisas que acontecem no mundo do futebol que a gente acaba não conseguindo entender o porquê. O menino estava aqui com um contrato profissional longo, um plano de carreira dentro do Botafogo. Com a saída do Isaac, ele era para ser o nosso atleta, o nosso camisa 9 já na Taça São Paulo. Quando foi para iniciar a montagem do elenco agora para a Série D, o atleta foi oferecido ao atleta, ele chegaram algumas situações de empréstimo para ele, inclusive para disputar a Copa Paulista, com a certeza que ele regressaria para o Botafogo depois para algo maior. E com todo respeito ao Mirasol, mas ele sair do Botafogo para ir para um clube que não está na primeira divisão aí do campeonato paulista. E deixar de disputar a Taça São Paulo pelo atual vice-campeão. Então são algumas coisas que a gente não entende no mundo do futebol, mas o Botafogo segue aí buscando seus direitos e agora o departamento jurídico que deve cuidar dessas duas situações. . E aí E aí E aí Obrigado.